E aí, beleza pessoal? Continuando aqui a série da Goa de Arma do God 1, do Replay Games, com a Blade of Atena. God 2, quer dizer, dá a E3 dela. Bora continuar e matar uns inimigos aqui que vai aparecer agora. Esqueci de mudar a texta desse Minotauro. Traga. Quase que me pegou. Matar logo essa praga de Minotauro. Caramba, vem logo a Arpia. Será que eu vi o negócio de Senaga? Essa parte que é boa de quebrar pra ganhar um pouco de Orbs. Aquela parte não era pra quebrar, não. Ah, deixa pra lá, Arpia, por enquanto. Ela vai perturbar demais. Falta um. Praga. Quase que errou no buraco. Cara, já quebrou da Ani. Não gosto desse aqui da Cordinha. Não gosto desse aqui da Cordinha. Esses carinhas aqui são mais fracos. É, e sempre perde o Orbs. Porque ele não vem. Ele fica ali travado. Bem, se tiver um jeito, não sei. Mas ele vai ficar sempre travado lá. Cara, bugou até a câmera. Não gosto dessa parte aqui que sempre dá pra morrer. É muito fácil morrer aqui. Oh, filho da mãe, Ordinário. Essa praga desse Minotauri, ele me tacou do mapa. Fazer isso também com ele. Vai pra vala. Maldito. Não vou nem deixar aquele maldito falar agora. Vai pra vala. Não quero nem saber. Muito bom. Eu vou nem deixar aquele maldito lá. Mais baúzinho. Bom, deu pre-grade na vida. Pô, fica bugado não, cara. Nossa, a água tá brilhosa, olha isso. Morde uma vez, elas enchem o saco desses espectros. Mectros. Podia dar alguma coisa, né? E olha a demora. Salvando. Salvando. Agora vai dar pra pegar aqueles baúzinhos. Agora só vai lá. Eu lembro que aqui dá alguma coisa interessante. Dá um. Galera, se inscreva no canal, ative o sininho, vire membro e compartilhe o vídeo. Curta também. Veja os recomendados e os ativos aí na tela. Valeu e falou. Tchau. Tchau.